O vídeo dezenove, o combate é o colapso do sistema Maior número de mortes, o inimigo é invisível É o totalmente novo pra todos nós, jamais havíamos enfrentado algo evitivo Vivi um tempo em que o tempo parou e a terra Resolveu parar e protestar contra a guerra Ao pesar de tudo não se vingou Resolveu me trancar por amor E vejo no televisor o mal que eu mesmo causei Quando pensei que tinha na barriga um rei Enclausurei o bem agora, peço perdão, sem eu no mundão É a terra em regeneração, campos vastos Agora sinto falta, bem ou desgraça, amigo não me abraça Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Nossa Babel esqueceu o céu, costurou o véu Condenou o réu, pleu, 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 pleu Missão de empatia, olha como veio Pondo um freio no mundo inteiro Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça 2020, covid-19 e 20 Sabota a disse, saber qual é que é não é tolice Apocalipse, egípcio, mundo em pane Terceira guerra é pouco e a plateia acha cômico Fato ou fake ou fake de fato Quem paga o pato for no mercado Assalto sem a mão pro alto Não abala minha fé Tô em pé, volto pra casa Mas eu quero casa, a verdadeira morada O livro de João 14, 2 vai dizer o seguinte Que na casa do meu pai há muitas moradas Que nós possamos receber essa morada dos céus do nosso coração Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Olha como veio É uma guerra Quando qualquer a gente São batalhas que a gente tem que vencer ao dia a dia Obrigado.